Então gente agora, ai ai, fica assim no estafoto, vai meter aqui o estofar? Ele tem um sotaque, eu pensava que ele era americano, australiano. Isso é o Leu. Leu fala alguma coisa em japonês. Qualquer coisa em japonês. Falava alguma coisa em japonês. Que isso é o de japonês, não? Esse é o Leu, é o nosso instrutor de subacu. E ele vai falar alguma coisa em japonês. Então ele vai falar alguma coisa em japonês e eu vou falar um pouco. Eu sou Leonardo, trabalho a Ponça, a Diving, sou um instrutor subacqueo e, niente, nós vamos nos divertirmos. Que zona é a sede? Com os trevisos. Com os trevisos? 7 trevisos? Sim, sim. A Ancora está vazio, a Ancora está voca porque não lhe bagasse a Ancora no arrebato, só um instrutor, nossa, está ali, nossa, para o arreglamento de coisas, e estamos a ficar. Obrigado.